Opa galera, aviso rápido, entra no nosso servidor do Discord, Terraria Brasil, primeiro link aí dos comentários E eu criei um Instagram novo mano, então passa lá no meu Insta, segue lá que eu vou acabar postando uns negocinhos de Terraria ou da minha vida pessoal Caso você queira saber, então vai lá, o Insta tá aí na tela e também lá nos comentários, e bora pro vídeo Opa, fala aí, servidores, aqui é mais um vídeo do canal TZKZ mano E nesse vídeo galera, eu vou trazer as novidades que o Terraria acabou soltando pra gente sobre a nova atualização que é a Labor of Love Então, vamos lá, sem enrolação Basicamente, o Terraria soltou na sua wiki uma nota que eu vou ler aqui pra vocês, tá, e também vai tá aí na tela Que é, Terraria Labor of Love Update A equipe da Relogic tem o orgulho de revelar que concluímos nosso trabalho na atualização do Labor of Love Que chegamos oficialmente ao congelamento do código no lado do PC O que isso significa galera? Isso significa que basicamente a Labor of Love já está completa Eles já terminaram a atualização na parte do PC, né Então, o que que eles tão fazendo? Eles tão só analisando pra ver se tem algum bug, fazendo correções, etc Basicamente é isso, mas a Labor of Love já está pronta, tá Porém aqui eles dizem, né, que eles estão esperando a turma do DR Studios Que é a galera que é responsável por fazer a portabilidade do Terraria pra consoles e pra mobile Que eles tão esperando eles terminarem, porque dessa vez eles querem lançar a atualização pra mobile Pra PC e pra console, todas juntas, né, no mesmo tempo Por quê? Porque sempre foi assim, né, o Terraria do PC sempre atualizava primeiro Demorava, sei lá, mais não sei quantos meses pra poder, né, chegar a atualização pro mobile e pro console Então, dessa vez eles querem fazer tudo bonitinho juntinhos, tá Eles tão trabalhando bastante pra isso Eu espero, né, que seja uma notícia muito boa, principalmente aí pra gente Eles falaram também, né, que não desistiram da ideia de cross-platform Por isso que eles também, né, querem lançar a mesma atualização logo Porque já aí fica mais fácil de fazer a plataforma, né, de cross-platform Isso daí vai ser muito bom, principalmente pro nosso futuro aqui do Terraria E eles soltaram outra nota, né, que basicamente eles tão planejando lançar o Terraria tudo junto Isso daí eu já falei pra vocês, tá Porém eu acho que pra Nintendo, Switch, essas coisas talvez demorem mais, tá Talvez não saia junto com o mobile ou console Pelo que eu entendi é isso, tá E eles tão pretendendo lançar, né, a Labor of Love até setembro No final de setembro, que é esse mês aqui Então, sei lá, lá pro dia 25 de setembro, dia 28, por aí Lá pro finalzinho de setembro, tá ligado E é isso, é esse mês que a atualização vai vir pra gente Se não acontecer nenhum atraso, nenhum imprevisto Que eu espero que não aconteça Porque de verdade eu tô muito hypado pra poder jogar a nova atualização do Labor of Love Vai ter bastante coisa nova E eu tô muito feliz com isso E é isso, galera Esse vídeo aqui só foi eu trazer pra vocês Que o nosso querido Terraria já está pronto Pelo menos na versão de PC E que já sai, né, no final desse mês de setembro E aí, galera, o que vocês acham? Mano, eu quero muito trazer o Labor of Love Quando sair essa atualização nova Eu pretendo trazer uma série aqui pro canal Então eu espero que vocês apoiem aí É isso, e fica ligado aqui no canal Pra receber sempre notícias novas de Terraria E muito obrigado se você assistiu até aqui Valeu, falou e... Fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri